Oi gente, seguidores do canal Simmiguel. Olá pessoal, bora lavar mais um pouco de pedra aqui. Aí ó, olha o que tem aqui. Por que que nós usamos essa peneirinha? Eu vou lavar tudo isso aqui, vou mostrar para vocês por que que nós usamos a peneirinha. Isso aqui vai ser só na peneirinha, não perder o material para vocês verem. Com a mão, o que que sai aí? Não sei se você vai conseguir ver, mas vou separar isso aqui tudinho, para vocês verem. Tirei uma pasada com a grande aqui, lavar com a mão aqui, eu vou ficar doido que tem ouro nesse lugar. Olha isso aí, tá vendo? Vou pegar umas duas pasadas aqui e jogar na peleira ali na frente. O que mais é o que vocês verem aqui? Olha isso aí. O que que é isso aí? É tudo pedacinho de granada. Olha que vermelhão. Olha a mão como que fica aqui, ó. Como secou tudo o rio aqui. Estamos no meio do rio aqui, catando aqui, era o meio do rio antigamente. Vamos lavar ali, para ver. Bora garimpar, olha a peneira. A outra peneira está lá, cheia. Vamos lavar essa aqui, primeiro para eu lavar. Que dado que está liso aí. Já caiu de bunda ali no outro. Não, me empurraram. Não cai não, não cai não. Só cai quando eu empurro. Olha essa bolona aí. Está transparente? Olha essa bolona aí, é um ovo de dinossauro, gente. Tá transparente? Ué, o sol baixou. É bom que o sol baixou, né? Muito quente. Parece que fica goizinho. Tem pó de ferragem. Tem pó, né? Tem pó de ferragem. Muito miudinho. Salinho. Pequenininho demais. O peneirônico está ali. Calma aí, gente. Só para mostrar para vocês. Olha essa daí. Deixa eu parar aí. Só para me mostrar ali para vocês. O que a gente pode estar achando aqui nesses rios. Aqui daqui, ó. Para a gente ir lá, que nem é mais pequeno. Esse aqui também acho que é transparente. Não, é uma cor diferente, né? A mãe da lua. É, deve ser mesmo. Esse aqui está bonito. Ela sempre vai acreditar. Mãe da lua. Mãe da lua. Pedra da lua. Mãe da lua é um passarinho, que a gente chama. Um urutau. Olha. Aí, ó. Gema. Ele é minha. Já ouviu correr o... Viu como que ela fica sedosa, ó? Ponto da mãe da lua no mato, sai correndo a noite. Quando seca. Quem nunca ouviu. Essa daqui, ó. Essa bolinha. Sequinha. Karma, karma, karma. Karma, karma, karma. Esse aqui tem... Olha, esse aqui tem ouro grudado. Sei não, hein? Esse aqui é do ouro. Esse aqui está cheio de ouro. Brilhoso aí, ó. Você está cansadinho do sol? Vai lá para dentro da água, vai. Fica dentro da água, mas... Mais gostoso. Vem para dentro da água aqui, ó. Fuma, tipo... Que água? Olha, para se refrescar. Água está morninha, né? Tá. Um pouquinho. Deixa eu pegar aquele pedaço de plástico, eu vou virar em cima, para depois eu levar esses pozinhos de granado. Se alguém quiser, a gente pode estar doando, né? Os farelinhos, né? Tem uns pequenininhos que dá para fazer trabalho de artesanato, né? Eu nunca vi, depois a gente pode estar doando isso aí, ó. Porque a pessoa paga pelo menos o frete, né? Então, anda embora. Vou levar. Olha essa pedra aqui, ó. Com aquele... Ah, é. Parece o olho de tigre, né? Tem uma furta-cor aqui, ó. Ó. Que legal. Top, top. Tem muita pedra grande no meio. Eu mostro só as pequenas, mas não... Tá difícil separar elas aqui. Muito areia, né? Cadê o porto e o saco preto? Eu vou pegar uma sacola branca, para ver que está bem em cima. Vai virar em cima? Virar aqui em cima desse saco preto aqui. Uhul! Sacola da fortuna. Aqui. Onde os cachorros não vão derramar. Isso que eu vou levar para quem quiser ver esse monte de granada aí, ó. Quem nunca viu. Olha aí, que lindo. Vai ver o meio das granadas. Pensa, o artesanato assim fica lindo, né? Olha aí. Deixa eu tirar com essa peneirinha aqui. Lindo de bonito. Vermelhou tudo. Agora eu vou dar uma lavada aqui, pegar com a pá grande. Top, top. Né, Cugliar? Agora é aqui. Ele estava tirando dali, ó. O buraco. Ui! E colocando aqui, ó. Seca o esturricado. Vamos ver se tem alguma coisa bobargada aqui para nós. Bora sim. A pá de... A pá de garimpeiro verdadeiro. O rio está secando. Nada. Uhul! Slap, slap, slap. Aí, ó. Que lindo. Aqui, ó. Já achou uma bolinha. Olha que lindo o pitanão. Aqui, ó. O buraco também. Aqui. Você entupiu. Entupiu, né? Está tudo aí. Bala de juju para você chupar. A Riela que gosta dessas chapinhas, assim. Bolachinha, ela fala. Quer essa bolachinha. Olha aqui. Olha aqui. Que lindo isso. Olha aqui, olha aqui. Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui também. Isso aqui está diferente. Não está nem rolado. Isso aqui acha que é diamante. Era para estar rolado. Caiu. Ainda perdi. Era para estar rolado igual os outros. E não está. Está bem duro, bem firme. Um diamante desse tamanho. Meu Deus. Eu estava ali. Mas está diferente demais. Desse tamanho eu aceito. Gente do céu. Olha o brilho. Olha o brilho. Esse aí que eu tinha falado que você tinha enquecido. O brilho. Que lindo de brilho. Olha esse aqui. Que diferente. Vou dar mais. Deve ter meia lá então. Se tem um, tem outro. Ai, está queimando. O sol está torrando. Está queimando demais. Que vem mais tarde. Mais tarde está ombando. Olha isso aqui vermelho. A tarde já foi embora. Nossa, está ardendo. Queimando o sol. Agora vamos ver. Queimando o sol. Eita. Já jogou meus diamantes. Fora lá. Uma bolinha linda. Olha lá. Olha a bolinha linda. Olha ele. Ai. Ai. Você entupiu. Você já cata. Não fica falando. Mas você passou a mão antes de eu ver. Antes de eu pegar. Aí. Aí já foi. Olha. Chega esse negócio brilhoso. Essa pedra. Deixa eu pegar mais material lá. Isso daqui está legal. Essas daqui estão tudo lindas. Essa daqui está azulzinha. Pode ser uma água marinha rolada. Estão todas lindas essas. Essas daqui estão demais para lapidar. É granada. Gemas. Para lapidar. Sol já secou elas. Essa daqui está muito boa. Ai. Está queimando. Lindas, lindas. Vou pegar outra ali. Tirar a mão apasada ali. Será que dá tempo? Vou mostrar para vocês aí. Próximo vídeo dá. Que agora já está dez. Ó. Deixa eu virar então isso aqui. Já que não vai mostrar mais. Ai. Vou pegar mais. Uhul. Cadê? 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 Tudo granadinha. Pequenininha. Então vamos. Próximo vídeo, gente. Assiste aí o próximo capítulo. Tomar uma água para não desidratar, né? Olha que lindo. Olha a peneira. Olha os garimpeiros. Que lindo. Mas está seco o rio. Que pena. Quando nós voltamos. Quando nós voltamos. Eu estava tomando banho. Não? Estava banho no cachorro. Não.